Hoje é dia 3 do mês 4 de 2016. A comunidade aqui é Rio do Pouso, onde está acontecendo o encontro dos trilheiros. E com chuva, estaríamos reclamando. Está calor, estamos reclamando. Só nosso Senhor vai ter paciência com a gente, não é verdade? Mas aqui estamos nós. A nossa procissão bonita que veio do Rio do Pouso Alto, esses andores tão lindos, essa criatividade, esses raios que provam do coração de Cristo.